Eu não preciso ensinar, eu não preciso pregar, eu não preciso me explicar Não tô aqui pra dar exemplo, nem buscando acalento Eu não preciso me posicionar e nem te convencer Eu só preciso ser, eu só preciso ser Eu não preciso me justificar, mas não posso ter que me calar Eu só preciso ser, eu não preciso exagerar Pra te provar que não é cena Eu não preciso abrir a perna, pra te mostrar que eu valho a pena Eu não preciso de muito dinheiro, nem sou refém no meu espelho Não tô atrás de atenção e nem da tua aprovação Eu só preciso ser Eu não preciso me justificar, mas não posso ter que me calar Eu só preciso ser 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 Eu não preciso me justificar, mas não posso ter que me calar Eu só preciso ser 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 Obrigado.